Música Tv Choque hoje aqui na Clínicas União. Nós vamos falar um pouquinho sobre implante dentário. Dr. Guilherme, conta pra gente o que é um implante e pra que serve. Implante dentário é uma raiz artificial de titânio. Pode ser feito para perdas unitárias, parciais ou totais. Ou seja, pode ser dois tipos ou mais de implantes. Exatamente. E a Clínica União oferece pra você a recolocação do elemento perdido em até 24 horas. Até 24 horas? Mas cada caso precisa ser analisado, não é isso, doutor? Exatamente. Nós temos especialistas nessa área para avaliar o seu caso. É isso aí. São profissionais especializados para derrubar a você o seu sorriso. Procure a Clínicas União. São duas unidades aqui em São José do Rio Preto. Hoje nós estamos gravando bem no centro da cidade. Qual que é o endereço, doutor? Rua Jorge Tibiriçá, número 2967. E o telefone dessa clínica qual é? O telefone aqui é 3212 7626. E tem mais uma unidade pra você também na Zona Norte, na Avenida Mirassolândia. Procure a Clínicas União. Odontologia ao alcance de todos.